Por maior que seja a dor Em Jesus a gente encontra uma saída Porque mesmo quando a morte está vencendo Jesus chega e vence a morte com a vida Seus milagres desafiam a ciência E contradiz a lei da lógica do homem Porque pra Jesus curar e até pra ressuscitar Só precisa Ele chamar pelo nome Jesus chegou na cova onde estava Lázaro Chamou seu nome, Lázaro reviveu Quem estava ali se maravilhava Pulava e gritava, dava glória a Deus Jesus ressuscitou a filha de Jairo Filho da viúva que morto estava Onde ele chegava O cego via, o surdo via e os mudos falavam Os milagres de Jesus revolucionavam O que todos que a medicina não curavam Procuravam Ele e no mesmo instante Curados ficavam Jesus ainda é o mesmo, tem todo o poder Ele pode te curar, você só tem que crer O que Jesus faz a ciência jamais poderá compreender Não existe medicina Não há tecnologia Que possa fazer milagres Como os que Jesus fazia Não há ciência moderna Que se compare a Jesus Ele está em nossa frente Há milhões de anos luz Não existe medicina Não existe medicina Não há tecnologia Que possa fazer milagres Como os que Jesus fazia Não há ciência moderna Que se compare a Jesus Ele está em nossa frente Há milhões de anos luz Os milagres de Jesus Revolucionavam Revolucionavam Porque todos que a medicina não curavam Procuravam Ele e no mesmo instante Curados ficavam Jesus ainda é o mesmo, tem todo o poder Ele pode te curar, você só tem que crer O que Jesus faz a ciência jamais poderá compreender Não existe medicina Não existe medicina Não há tecnologia Que possa fazer milagres Como os que Jesus fazia Como os que Jesus fazia Não há ciência moderna Que se compare a ciência Ele está em nossa frente Há milhões de anos luz O que Jesus fazia Que é isso? Legenda Adriana Zanotto